E aí, pessoal, meus cumprimentos, um abraço a todos, desejo de saúde e paz, 23 de abril de 2021, sexta-feira, salve Jorge! Hoje é dia de São Jorge, alguns diriam Saravá, eu, Matoso, gente. Pô, liberdade de expressão, contando, tem gente que acusa os outros sem ter comprovação científica, né? Eu tenho, cada um tem a sua religião, eu tenho a minha, eu sou católico, cristão, católico, só não professo a ideia do satanás. E, aliás, tem um bocado de gente atentando em nome do diabo aí, falando mal do Brasil, entregando o Brasil para outros lugares aí, falando só falar mal do país, isso é coisa do demônio, gente, até aí à toa, né? República de vira-latas, complexo de vira-latas, como disse certa vez Nelson Rodrigues, alusivo à derrota de 1950 da Copa do Mundo. Tem muita gente praticando esse papel de complexo de vira-latas, porque neste país, porque este país é o meu país, o nosso país. nós devemos zelar por ele sim, não só pegando a menina da Suécia, o bonitinho dos Estados Unidos, ou bacana que não sei o quê, e falando mal do Brasil, tá? Sem nenhuma comprovação. Apenas porque eu não gosto do fulano, não tô nem aí. Não é assim, pô. Não é assim, eu também não gosto de algumas pessoas. Aliás, não é que eu não goste, deixa pra lá. O lugar é na cadeia, mas tá solto, o que é que eu posso fazer? Ele pra lá e eu pra cá. Quem é, Matoso? Nada a declarar, como diria o general Golberi do Golte Silva em 1980, 81, né, depois da explosão da bomba no Rio Centro. E disse, o que o senhor tem a falar sobre a bomba do Rio Centro? Nada a declarar. Então, sobre isso, nada a declarar. A justiça que cumpre o seu papel. Mas, meus amigos, live do presidente Bolsonaro, novidade sobre vacina, sobre remédios e mais. Quantos bilhões o governo federal enviou para os governadores para tratarem da Covid? E quanto eles usaram? Alternativa A, todos os 60 milhões. Alternativa B, 50 milhões. C, 40 milhões. D, 30 milhões. Ou nenhuma tá correta? Você vai saber já, já, da boca do próprio presidente da república. Esse dinheiro é pra Covid. Ele não tá aqui, ninguém tá vendo. Bora fazer outra coisa. Isso tem que ser explicado. É dinheiro meu, nosso, é dinheiro do povo. E, presidente Jair Bolsonaro, você tá chegando aqui em Belém do Pará, Belém laranja. Saiu da bandeira preta, passou pra vermelha e tá na bandeira laranja. Vamos aguardar. Então, gente, nós vamos destacar alguns itens, tanto no campo da saúde, como na questão do clima, o ministro da ciência e tecnologia, Marcos Pontes, o nosso astronauta, e o ministro do meio ambiente, o Ricardo Salles, vai falar aqui. Quem é que polui mais o mundo? É o Brasil ou os Estados Unidos? Quem é que polui mais pra aquecer o planeta? É o Brasil ou a Rússia? É o Brasil ou a China? É o Brasil ou a Índia? Você vai saber aqui. Não é só ouvir um lado, né? O que a gente tá ouvindo? Olha lá, ele disse que ia acabar com o negócio do desmatamento, aquecimento, em 2060, já baixou pra 2050. Porra, vocês queriam que aumentasse? Quer dizer, tudo que o cara fizer, não presta. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Não tô defendendo esse senhor porque ele não precisa de mim pra nada. Olha, o que eu tô propondo aqui no nosso vídeo é que nós brasileiros, nós paraenses, amazônidas, também olhemos um outro lado, não só um, pô. Não é isso? Quantos lados tem uma bola? A bola é redonda, a bola não tem lado. Tem lado sim, tem o lado de fora e o lado de dentro. Então a gente precisa olhar os dois lados. O presidente da república... Então, gente, obrigado aí, tá? Seu like, sua inscrição, muito obrigado. Tudo pela paz, pelo amor. Às vezes a gente fala um pouco assim, mas sem raiva, sem ódio. Eu quero viver bem, todos nós, na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país. Mas a gente também não pode ficar de cócora pro camarada montar no cangote da gente. De forma nenhuma, né? Deixa eu falar pra você. Você do YouTube, obrigado pela sua inscrição, pelo seu like. Quero recordar, nós não temos patrocínio de ninguém aqui. Quem nos patrocina é você. Na hora do seu like, na hora da sua inscrição. Pra ajudar a apagar a internet lá do meu amigo Marcelo, né? Ajudar a alguma... Auxiliar alguma situação. Mas vamos chegar lá. Quem já chega com um milhão do dia pra noite, lá tá a Polícia Federal atrás. Para de um por um. Dois, três, fazendo a conta certa. Tá bom? Muito obrigado por você nos acompanhar aqui nas redes sociais e também no canal 14TV Grão Pará. Se Deus quiser, daqui a mais uns 10 dias a gente tá voltando lá. Pessoal, live do presidente. Começa com o Marcão, como ele chama carinhosamente o nosso astronauta, o ministro da Ciência e Tecnologia, Marco Pontes. Gente, ele começou logo dizendo, antes de falar com o ministro, que ele mandou, só agora, tá? Dinheiro saindo do Ministério da Saúde. Dois bilhões de reais. Agora, já, já. Pra mais oito mil leitos de UTIs pra Covid. Ele diz mais ainda. Acompanhe. Bem, liberamos mais 2,6 bilhões de reais pra enfrentamento do Covid. Basicamente, são mais oito mil leitos de UTIs pelo Brasil. Foi rapidinho. Daí, segundo que eu peguei. Mas eu aqui, ignorantezinho, fico perguntando. É possível a gente acompanhar isso? Como é que o cidadão, né? Não é a sociedade civil organizada, que é a sociedade civil. Não, é o cidadão comum pra ele ver. Portal de transparência. Vamos lá. Veio de Brasília pros governos do Estado. Dos governos do Estado, pras prefeituras. Das prefeituras pras secretarias de saúde. O assunto é Covid. Aí eu pergunto pra você. É possível a gente acompanhar isso? Né? Vamos pra outra fala do presidente da República. Esse trecho aqui, ele fala sobre quantos bilhões ele mandou. Eu abri isso na notícia. Você imagina quanto que o governo federal enviou pros estados. 60 bilhões de reais. E aí, presidente? Conte como é que esse dinheiro todo foi usado pelos governadores do Brasil. Então, a verba federal, pra combater a Covid, é que nós mandamos especificamente 60 bilhões para estados e municípios e 10 bilhões foi então pra combate da Covid em si e o resto, 50 bilhões, foi usado para outras finalidades por parte de estados e municípios. Tá entendendo, gente? É muita grana. Quer dizer que só 10 bilhões foram pro Covid? Os 50 bilhões foram pra pagar 10 são terceiros? Folha de pagamento? Mandaram o povo todo. Fica em casa, fica em casa, ninguém produz. Aí estoura do governo federal com o nosso dinheiro? É estranho. Isso tem que ser averiguado. Deve correr frouxo. Aliás, eu espero que não corra frouxo. Lá da CPI da pandemia. Esse outro trecho aqui. O presidente fala sobre alguns destaques de jornais da queda da economia. Acompanhe aí. Aqui, matéria do Estado de São Paulo. Olha a mídia que tanto me criticava, né? Renda da classe média cai de 20% a 50% na pandemia. Então, tem gente que perdeu metade e outra que perdeu 20%. Vamos falar dos pobres também. Atrás de renda, né? Procurando renda. Não é nem emprego que não tem. E sem home office, pobres morrem mais. Tá na cara que o pobre ia sofrer mais com essa polícia de fica em casa, a economia te vê depois. Não tô feliz com isso. Quiseram eu que fosse diferente. Mas o Supremo Tribunal Federal determinou que estados e municípios poderiam ficar à vontade, né, pra tomar todas as medidas pra combater aí o vírus. E o objetivo lá atrás era o confinamento, o lockdown, medidas restritivas pra achatar a curva, né? Isso em um mês, dois meses, o máximo de achatada. Passou-se um ano, continuam fazendo lockdown como se fosse remédio pra combater aí o vírus. E, na verdade, está empobrecendo cada vez mais a nossa população. Pois é. Nesse trecho, eu vou ratificar aqui, ele diz que o PT, o PCdoB e o PSOL entrando no STF querem lockdown. Gente, ficou provado aqui pra nós, não precisa ser doutor, né? O lockdown curou a doença, resolveu o problema, da maneira doida como foi feita no Brasil, que pra nós foi feita a deudará. Todo mundo sabe disso. Qual é a comprovação científica dos resultados práticos, né? E mais do que isso, resolver o quê? A economia do povo não curou a doença, empobreceu. E agora aparecem os caras que disseram, fique em casa, fique em casa, fique em casa, indiscriminadamente começaram a mudar um pouco. Fique em casa se puder, mas use máscara. Mas a economia quebrando. E aí o povo pobre ficou mais pobre. E aí aumentou em 10 milhões o número de esfameados. E os mesmos que levaram as pessoas pra essa situação de miséria, agora ficam fazendo campanhas de bonzinhos. Olha, gente, eu não sou obrigado a engolir isso, não. Essa é a nossa proposta. Vamos refletir, pensar, um país novo, uma sociedade diferente, e não vamos nos deixar emprenhar pelo ouvido com tudo que você ouve na imprensa. Inclusive do que eu tô falando aqui. Só que eu tô mostrando o camarada a falar. É quer queira, quer não queira. É a maior autoridade do país. Um voto popular. Vamos à próxima, deixa eu ver aqui. Não curou, não empregou. Tem essa fala aqui, quando ele fala, vindo pra Manaus. Ficou bom lá também, Manaus, né? Depois que eu... Aliás, o secretário de lá inocentou o ex-ministro Pazueiro. Depois vindo pra Belém, na Pratinha 2, distribuir cestas, alimento e algumas outras coisas, né? Isso aí é uma pequena participação com comunidades carentes. Normalmente ele faz isso em todo que é lugar onde ele vai. Ele vai numa casa, vai noutra, entra, toma café, bebe água, não tem medo de pegar ameba, não tá nem aí. Porque nem todo lugar tem água boa pra beber. Mas ele vai mesmo, não tem conversa. Ele toma aquele remédio pra não briga, pô. Por que que não vai, né? Qual é o nome? Pô, se o presidente, durante toda a live, diz que ele não pode falar o nome porque pode tirar o Facebook, eu que vou falar, pé rapado como eu. Vacina aí, pessoal. Vacina boa. Vacina verdadeiramente brasileira. E mais um ministro, Marcos Pontes, ele diz qual é o nome da vacina. Vamos lá, fale sobre a vacina. Isso, essa é a vacina Versamune MCTI, desenvolvida em Ribeirão Preto. Ela é completamente nacional, com tecnologia nacional. E ela já deu entrada na Anvisa pros testes clínicos com pacientes. Serão 360 pacientes pra essa primeira fase 1 e 2, onde se testa a segurança da vacina. E logo depois, então, a fase 3 pra testar a eficiência da vacina. E a nossa ideia é que até o final do ano nós tenhamos uma abertura dos testes, como foi feito com o Coronavac, por exemplo, e que a gente possa ter essa vacina entrando no mercado nesse ano. A gente tá sancionando o orçamento hoje, que é o último dia. Tu acha que vão cortar alguma coisa do teu ministério, não? É, esse é o nosso desafio aqui, é justamente o orçamento. O que custa aqui? Esse custo é um investimento muito bom pro país. São 30 milhões pra essa fase 1 e 2, pro ensaio clínico com 360 pacientes. E depois, são mais 310 milhões pra fase 3, que são com 25 mil pacientes. Eu tenho a esperança agora que isso entre no orçamento. Lembrar que nós temos o FNDCT, que foi promulgado, e esse orçamento precisa efetivamente entrar pra que nós possamos usar, não só nesse projeto, mas em outros, como remédios nacionais. Além da vacina, remédios é nessa outra parte aqui, tá certo? Caminhando pra Anvisa, você viu a informação sobre a vacina, né? Todo esse procedimento, até chegar na terceira fase com 25 mil, mas precisa de dinheiro, de investimentos na ciência e tecnologia, pra que ano que vem a gente já tenha uma vacina sem depender de ninguém, inclusive vendendo pros nossos irmãos da região daqui da América, América Latina, enfim. E essa é a questão do remédio. Vamos tratar do remédio? Como é o nome do medicamento? Vamos ver? Tem um medicamento nacional. O que é a nitazoxanida? Nitazoxanida é um medicamento de reposição que nós começamos a testar em fevereiro do ano passado. Ela passou por todas as fases, incluindo testes clínicos com pacientes de forma randômica, duplo-cego. Foi publicado em artigo internacional com comprovação científica. Na época ficou muita conversa se é comprovação científica, se não é um artigo internacional, uma revista científica, mas hoje nos Estados Unidos... Impressionante, como só se fala em vacina, né? Mas também é uma compra bilionária no mundo todo, então só a vacina. Ninguém é contra a vacina. O Brasil, tirando os países que produzem a vacina, né? O Brasil é o primeiro no mundo em valores absolutos que mais aplica. Mas foi um trabalho muito grande do Marcos Pontes. Essa aqui é a Anitta, por acaso? É a Anitta. Espero que o Facebook não derrube aqui a minha live por estar falando disso aqui, porque é algo comprovado cientificamente. Isso é comprovado cientificamente. Agora tem a comprovação feita também nos Estados Unidos e também na Argentina. Além disso, nós temos um remédio nacional desenvolvido para o Covid, especificamente do Covid, que ele usa nucleotídeos, nucleosídeos. E esse remédio vai entrar também em testes clínicos, muito em breve agora, com o pedido da Anvisa. Testes com soro de cavalo, também testes clínicos entrando agora com soro de cavalo, desenvolvimento de monoclonais, ou seja, desenvolvimento científico para ajudar os médicos nesse sentido. E, novamente, a vacina nacional, com tecnologia nacional, que é diferente de tecnologia importada ou licenciada, essa é nacional. Isso vai gerar empregos no país, isso vai gerar capacidade do país de desenvolver... Economia para nós também. Economia para a gente, para as vacinações dos outros anos, provável a gente precisar ter vacinações anuais disso, também gera a capacidade de mudar rapidamente se precisar para se adaptar às mutações do vírus. E, como eu falei no começo, a nossa dependência é com relação ao orçamento. Não por isso que é essa briga de trazer... Vamos, 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 vamos tentar te ajudar mais um. Essa é a parte da saúde, coisa boa para a gente, né? Agora tem esse outro negócio que o próprio presidente, Ego Bacão, tu sabe, é muito complicado esses termos. Mas quem gosta do tempo, quem estuda essa questão do grafeno, as baterias carregadas, baterias elétricas, terras raras, nióbio... Fale vocês aí. Grafeno, nióbio e terras raras, esses são os setores que nós estamos desenvolvendo, baterias utilizando grafeno, baterias de sódio também, o desenvolvimento dessa parte. E nós temos o laboratório Granioter, em Minas Gerais. Esse laboratório está para ser agora inaugurado, assim que o senhor puder ir lá para fazer essa inauguração, que trata de grafeno, nióbio e terras raras. Isso é importantíssimo para o Brasil, para vários produtos e para o crescimento dessa cadeia produtiva no país também. Você acredita na bateria nióbio e grafeno? Existe, na verdade, eu já fui atrás dessa tecnologia e agora nós estamos trazendo isso para o Brasil. Nós já temos o que acontece na bateria de grafeno, é uma camada de grafeno que protege a diferenciação entre o catodo e o anodo, que evita a criação de dendritos entre um e outro que reduz a vida. Então, o grafeno... Repete aí, repete aí para a gente aí. Repete, Marcão. Entre o catodo e o anodo, na bateria costuma aparecer dendritos que reduzem a eficiência da bateria à medida que ela está sendo carregada e descarregada. Então, o grafeno evita isso, essa camada fininha de grafeno. Agora vamos lá, Marcão. Essa bateria pode ser carregada em pouquíssimo tempo. Pouquíssimo tempo. O fato de ligas de nióbio também facilitam a condução dessa energia. Dessa corrente elétrica, ela pode ser carregada rapidamente e descarregar lentamente, o que interessa, e ter muitos ciclos, muito acima do normal da bateria. Nós temos no Brasil, só o Brasil tem, pelo que se sabe até o momento, o nióbio, né? O grafite também tem abundância aqui no Brasil. Então, seria mais ou menos o seguinte, um carro com essa super bateria, no futuro, você pararia num posto ou num restaurante. Enquanto você fosse tomar um café e voltasse, o teu carro teria... Não, alguns poucos minutos. Mas ele vai carregar rápido, bem mais rápido que nós temos agora. Veja quanta riqueza tem esse país. E muito aqui na nossa região Amazônia. A gente fica chupando o dedo e esperando o auxílio emergencial, esperando o cenzinho dali, duzentinho da colar, quando o cara sai pra trabalho e ganha os seus dois mil, três mil, quatro mil, e de repente foi obrigado a não trabalhar pra ficar... Gente, eu sei que esse cenzinho, duzentinho serve, ajuda. Mas o cidadão quer trabalhar. Já nem se eu vi uma matéria na Record, acho que não sei se foi ontem à noite, ou anteontem à noite, onde estavam lá os rapazes nas praias do Rio de Janeiro. Primeiro, vou falar, dois negros e uma negra. Matoso é preto, isso é uma outra questão. Dois negros e uma negra que querem trabalhar. Eles vivem do trabalho deles, mas não podem em função disso aí. Deixa eu ver o que mais aqui. Então é essa situação, vacina, remédio, economia, o que pode ter pro nosso país. E agora, o ministro Ricardo Salles, né? Ministro Ricardo Salles. Meus amigos, vamos prestar bem atenção pra esses números. O Brasil não é o pior do mundo, não. Eu vi na mensagem que o presidente falou lá nos 40 líderes, dois séculos que o mundo polui o planeta. e o Brasil não poluiu com menos de 1%. Menos de 1%. Atualmente, o Brasil sendo acusado por maus brasileiros que alimentam aqueles que querem nos engolir, o Brasil contribui com 3%. A China com 30%. Estados Unidos com 15% de poluição. A Europa com 14%. A Índia com 7%. A Rússia com 5%. O Brasil com 3%. Nós não somos os piores do mundo. Mas fala quem entende aí. O presidente e o ministro Ricardo Salles. Vamos lá. Eu fiz um discurso hoje, mas em grande parte você ajudou a fazer esse pronunciamento. Você e mais alguns ministros. Aquelas metas ali que nós anunciamos, elas podem ser atingidas? Podem ser, presidente. Mas é importantíssimo que a gente faça aquilo que o senhor tem dito sempre. Receba ajuda, porque nessa discussão climática o Brasil não tem contribuição histórica. Enquanto os países ricos estavam com as suas indústrias, locomotivas, emitindo combustível fóssil, aqui no Brasil era um país agrícola, não tinha emissão nenhuma. Então, se nós estamos indo ajudar a resolver um problema que foram eles que criaram, eles também têm que nos ajudar a resolver o problema dos 23 milhões de brasileiros que foram deixados para trás na Amazônia. Você sabe os números melhor do que eu, né? Da quantidade de gases que é lançado no espaço todo dia. A China é responsável por mais ou menos 30%? 30. Estados Unidos, 15? 15. Europa, 14. Índia? 7. Úrcia, 5. Brasil? 3. 3. Então, estamos lá embaixo. Estamos lá embaixo. Lógico que a gente quer diminuir isso aí, mas não justifica essa crítica absurda contra o Brasil. Está na cara que, no fundo, acho que é uma questão econômica que está em vôo. Não é isso mesmo, não? E da questão econômica, esse aspecto climático, inclusive, presidente, os países ricos que emitem combustível fóssil, eles têm muito mais responsabilidade. Como o senhor somou aí, dá mais 66%. O Brasil é só 3%. Nós estamos sendo cobrados, e ok, é correto que se cobre a questão do desmatamento ilegal. É metade dos nossos 3%. Metade. Então, é justo que eles nos ajudem com o nosso 1,5% do desmatamento ilegal, uma vez que nós estamos ajudando com 66% deles, que é, na sua maioria, combustível fóssil, que nós não emitimos. O que o senhor comentou no seu discurso, nós temos o etanol. O Brasil é um exemplo de sustentabilidade com etanol para o mundo. É, nos anos 70, para o final, quase a totalidade da nossa frota era abastecida com etanol. É, no programa do Proálcool. Proálcool, né? Eu lembro até do carro da Copersucra, do M. Fit Pod. Não é o teu tempo, não. Você lembra, tem certeza? Acho que não. É aquele branco que tinha 6 rodas. Sim, está certo. Uma coisa que vai nos ajudar muito a combater o desmatamento ilegal, o ano passado caducou uma medida provisória. Então, esse ano tem um projeto lá que deve ser votado nas próximas semanas, conforme conversado com o presidente Arthur Lira, da Câmara, que trata da regularização fundiária. É isso mesmo? É fundamental o senhor saber quem é o proprietário daquela área, nome, RG, CPF, endereço, para você poder responsabilizar. E, ao mesmo tempo, dar financiamento para a pessoa poder fazer as coisas direitos. Então, a sua tese plotou uma queimada, você pode, a fiscalização, ir lá e ver se aquela queimada é legal ou ilegal. Ou se o próprio uso da terra para a agricultura ou para a pecuária, se ele está fazendo isso com autorização ou sem. Tá certo. Quer uma pergunta aí? Sim, senhor. Então, bota a pergunta aí. Continua, senhor. Para quem quer? Ricardo mesmo? Sim, senhor. Augusto, eu acho que tem muito potencial, por várias razões. O pessoal falou que ia ter grandes anúncios no evento de hoje. Estados Unidos anunciou, por exemplo, que vai reduzir as suas emissões até 2025 em 27%. Quanto o Brasil vai reduzir? 37%, ou seja, mais do que os Estados Unidos. Nós dissemos na nossa NDC que vamos reduzir, até 2030, 43% de emissões. Mas o presidente Bolsonaro declarou que em 2030 também é o fim do desmatamento ilegal. Como é o fim do desmatamento ilegal, metade das nossas emissões são desmatamento ilegal. Então, nós também temos compromisso, em razão do desmatamento ilegal, de 50% em 2030, igual aos Estados Unidos. E nós pusemos 2050, o presidente determinou antecipar a neutralidade carbônica, que a gente emitiu mesmo que neutraliza, de 2060 para 2050. Esse prazo de 2050, muitos países ricos não ousaram indicar. E o presidente Bolsonaro assumiu. Portanto, está claro que nós temos, sim, muita coisa para mostrar, e até mais do que alguns que disseram que iam fazer muita coisa nesse encontro, o presidente Bolsonaro fez mais. É fundamental que fiquemos atentos para os dois lados da notícia, não só para um lado. Eu utilizei aqui nesse pedaço da live, a live do presidente está aí, são 42 minutos, eu tirei esses trechos aí, sobre a vacina, remédio contra a Covid, recursos que vêm para os Estados, para os Estados e a questão do meio ambiente. nós não somos os piores. Nós não somos os piores. Agora, é fundamental que, quando se resolver essa questão da regularização fundiária, se valorize as pequenas propriedades, não é só as gigantes, não é, às vezes, você pega a Belen, a Nideua, tem lugares aí que estão sendo devastados, para condomínios, são áreas urbanas. E os pequenos pedacinhos de terra, onde tem árvore plantada, por que não valorizar? Alguma forma de incentivo? Não é caro. E o meio ambiente agradece. Um abraço a todos, fiquemos todos com Deus. A nossa ideia é informar, analisar sem imposição e refletir sobre uma sociedade verdadeiramente justa e igual. Não só de mimimi e blá, blá, blá. Um abraço e até a próxima. Legenda Adriana Zanotto